Se tu não conhece, como que vai, como que tá? Mó satisfação, que eu cheguei quase agora, não cheguei pra ficar Cai a plateia, estremece, MPC não põe pra estralar Deixa aqui o refrão, até os criticantes vai cantar Porque é fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós anda pra frente, eles andam pra trás Fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós anda pra frente, eles andam pra trás Fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós anda pra frente, eles andam pra trás Porque é fácil demais, fácil demais, fácil demais E demais, e demais Se tu não conhece, como que vai, como que tá? Mó satisfação, que eu cheguei quase agora, não cheguei pra ficar Caio até estremece, MPC não põe pra estralar Deixa aqui o refrão, até os criticante vai cantar Porque é fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós anda pra frente, eles andam pra trás Fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós anda pra frente, eles andam pra trás Fácil demais, fácil demais, fácil demais, fácil demais O Zé Polvinho fala mal da gente, nós anda pra frente, eles andam pra trás Porque é fácil demais, fácil demais, fácil demais E demais, e demais Uh, 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 uh